Já viveu muita loucura com fã, assim, na vida de gente que se esconde dentro do teu quarto de maluquice toda? Já. Já teve fã embaixo da cama, no quarto do hotel. Você é muito doido quando eu soube, cara. Já teve embaixo da mesa de camarim. Cara, mas que loucura. Dentro do quarto do hotel deve ter sido um susto da porra, né? Pelo amor de Deus. Como que você viu? A pessoa fez... Eu acho que foi de perceber algum movimento, alguma vez... Ah, você sentiu a presença. Vem ver se tem alguém aqui. E do camarim, que foi depois e tal, acho que foi um pouco mais marcante. Isso foi na época com a minha irmã. Sim. E aí, pô, a gente ficou horas lá no camarim trocando ideias de tudo quanto é assunto e tal. Aí chegou uma hora que a Sandy falou que ia se trocar. Falei, bom, vou trocar de roupa. A pessoa tava a não sei quantas horas embaixo da mesa. Meu Jesus. E aí, a hora que a Sandy falou que ia se trocar, ele... Não troca não que eu tô aqui, tipo... Olha, foi ali... Eu acho que nessa hora ele falou, não, aqui já é demais pra mim. Aqui já é demais pra mim. Não, pelada não. Sou fã, não sou abusador. Sou fã, mas eu não quero... Que loucura. Só queria ouvir, guardar a voz de vocês. Aí chamaram os seguranças e tal, tiraram o carro. Aí uma sorrinha e... Uma sorrinha, não, não. Eu só sei que parece que... Aí foram mexer nas coisas, revistar, assim, que ele tinha uma bolsa, alguma sacola, sei lá. E aí ele tava com um gravador, mas... Isso tem muito tempo. Tem muito tempo. Tá aí essa pessoa hoje. Abraço, Léo Dias. Felicidade da outra pessoa. Felicidade. Show! Tudo é... Tudo é objetivo, irmão. Pô, eu ia te perguntar. Você já fez muito show na vida. Qual foi a coisa mais inusitada? Mas, pelo amor de Deus, quando a pessoa chega nesse lugar aí... Cara, eu não lembro qual que era a cidade, mas... Era uma cidade que a gente foi fazer show e o aeroporto... Eu acho que não tinha um sistema de segurança muito elaborado. Eu só sei que a hora que a gente tava pra ir embora... Aí a gente chegou na pista... Eu não enxergava o jatinho. Quando eu vi, tinha uma multidão. Tinha gente em cima da asa, em cima do avião. Tinha invadido total, assim. Aí a gente chegou com a... A gente tava numa van. Aí tentou parar perto, não tinha como sair da van. Pararam numa distância onde a gente tivesse que dar o menor número de passos até entrar no avião. Aquela coisa de empurrando gente, assim... A gente... Tipo, dá dois passos e pula pro avião, assim... Com o avião saindo... Com a mão pegando, assim... Imagina isso! Praticamente isso, aquela cena do Tom Cruise, né? Cara, assim ó... A gente entrou no avião, os seguranças não conseguiram entrar. Só tirando as pessoas, porque não dava pra ligar o motor do avião por causa da turbina. É perigoso e tal. Gente morrendo na turbina! É... E aí... Porque a galera foi correndo e fez uma barreira na pista. Que isso, cara! Tipo de uma galera... Piloto, foda-se! Vou de ré, primeira vez! Cara, como é que a pessoa me diz isso? Coitados, cara! Que coisa angustiante de matar o poder, não matar alguém! Sabe lá se saiu aguentando o avião! Exatamente, cara! Aí ele passou no meio da galera e foi pro outro lado da pista. E aí, quando ele chegou no outro canto da pista, os seguranças foram correndo. E foi literalmente assim. Ele abriu a porta, os caras pularam com o avião já começando a andar. Gente do céu! Eles pularam pra dentro do avião e o copiloto trancou com o piloto acelerando. E a gente decolou por cima das pessoas. Foi, mano, surreal! Cena de filme! Que surreal filme? Filme total! Se tem alguém gravando ali, é um próximo clipe! Exatamente! Tchau!